Beleza, samurai? Todo mundo aí pronto para virar um samurai? Maravilha! O que aconteceu recentemente com a Wasabi? A gente sabe do hack da DEDAL, já comentei algumas vezes aqui na live. Recentemente, a jornalista Laura Shin escreveu um artigo, na verdade ela lançou um livro, escreveu um artigo muito longo, dizendo que chegou ao hacker da DEDAL. E um dos passos, isso aqui eu comentei no dia, uma das coisas mais assustadoras foi uma linha onde ela disse que a Chain Analysis desanonimizou a Wasabi que havia sido utilizada para fazer o coin join das transações. Falei disso no dia, porque é o que mais chamou a atenção. E aí, obviamente, o mercado ficou doidão. Aí começa, né? A galera da Wasabi já sabia dessa possível vulnerabilidade há anos. Há anos! O pessoal tinha falado desse problema da Wasabi, que poderia, que permitiria desmixar as transações em 2019. Sabe quem avisou? O pessoal da Samurai. Pois é. E aí a Wasabi, a galera sentiu um gosto amargo aí, né? Como o Tuco falou. Pois é. Bom, mas até o momento não tinha ficado claro qual foi o processo utilizado, né? Pela Chain Analysis, que fala que usou os supercomputadores deles, aquela coisa de clusterização de endereços, como eu mostrei aqui, né? Ah, você conseguiu identificar que esse endereço é do troco? Clusteriza junto com o endereço do cara. Junto. E mapeia, você sabe que é a mesma pessoa, né? E por aí vai. Então, a comunidade inteira ficou chocada quando ela mandou. Obviamente não fui só eu, eu fui uma das pessoas que se sentiu chocado com isso. Já houve no passado um cara, uma doação que o pessoal da Wasabi fez pro Tor, aquele browser anônimo. E foi um cara, pegou a transação, pegou o endereço, né? Na verdade, os caras foram lá e fizeram um tweet. Aqui é a transação, fizemos uma doação pro Tor. Aí o cara veio e falou, é, vocês tem conta na WIREC. Aí o cara foi lá e, mano, mostrou. Isso faz tempo, acho que foi isso que é 2019. 2019, né? Foi 2019, julho de 2019. E mostrou como, o cara mostrou qual foi o processo, né? Deu pra identificar qual foi o processo. E a Samurai avisou, falou, olha, olha. Tem uma coisinha acontecendo aí com a Wasabi, 2019, que pode vir a trazer problemas aí e tal. Aí a Laura Shin fez o artigo. Agora, só que, só que, o REC da DEDAL foi em 2016, mas a movimentação de fundos aconteceu em 2019. E por acaso, era a época em que a Wasabi ainda tinha problema de privacidade. F, né? E dá pra saber, vamos descobrir qual foi a wallet, qual foi o processo e qual foi a exchange pra onde o cara sacou os fundos. Será que a gente consegue fazer aqui na live ao vivo? Arriscado, eu não sei se vai funcionar, mas vamos tentar. Vamos tentar, tava dando uns pau lá, tá? Tava dando uns pau lá. Deixa eu ver, tem uma mensagem do Afonso Neto, eu não sei se entrou pro bot aí ou não. O Afonso perguntou, se eu tenho uma carteira que eu nunca gastei, chave pública não exposta, ainda vale a pena usar CoinJoin ou só no caso de precisar gastar? Então, Afonso, o processo de CoinJoin demora tanto, demora tanto. Mano, demora, demora. E, assim, se você falar, putz, eu quero fazer a transação agora, vou mixar e mandar, cara, pode ser que leve um dia pra mixar. Então, talvez, esteja interessante você ter um fundo que você vai usar mais já pronto, já trabalhado, né? Você já... A privacidade é um trabalho preventivo, vamos dizer assim? É um trabalho preventivo, tá? Porque se você pegar esse fundo, vai mandar pra Samurai, vai passar pelo CoinJoin, vai esperar tal, mano, pode demorar, pode demorar muito pra... Pode demorar muito. E aí, eu não sei qual a sua janela de tempo, né? Então, às vezes, você pode ter um pouquinho já pronto pra usar. Essa aí, sem sombra de dúvidas, em princípio tá safe, mas... Ah, cara, é você que sabe. Assim, eu prefiro prevenir. Eu prefiro prevenir e, de repente, ter o fundo já preparado pra usar na hora que eu precisar, tá? Então, vamos lá. Eu precisava muito que o negócio colaborasse e entrasse o site. Mas eu acho que o site não vai entrar. Ele deu um problema hoje cedo. Tem que ser aqui pelo OXT, galera. Senão, não vou conseguir... Não vai rolar direito. Vamos tentar aqui. Vai, cruza os dedos. Cruza os dedos. Tá indo, tá indo. Essa transação... Essa transação, vocês vão ver, que é uma transação de 50 Bitcoin, tá? Essa aqui, esta aqui, é a transação que foi identificada pela Chain Analysis. É uma transação que o cara fez, assim que tirou os fundos da DDAO, ele converteu e teria passado pra 50 Bitcoin. E tudo começa com essa transação, tá? Essa transação que ele mandou pro Mixer. E a partir dessa transação, que a Chain Analysis teria chegado ao destinatário, ao dono da wallet, a Exchange. E a Exchange teria vazado quem é o dono da wallet que fez a transação naquele momento. Vamos olhar. Esse OXT.me é um Block Explorer muito bacana, porque ele gera gráfico de conexões entre, de relacionamento entre transações, tá? Então a gente vai, é um site público, OXT.me, é um site público que vai, que você consegue ver a transação e te traz um monte de informações aí sobre o relacionamento das transações que estão acontecendo. Então a gente vai usar ele. Como que usa? Tá aqui. Tenho essa primeira transação, vou clicar aqui nesse botãozinho. Pô, por favor, carregue, né? Não quer carregar, vou fazer diferente. Eu preparei um outro browser aqui, pra se não funcionasse no Brave, funcionar no Firefox, tá? Funcionar no Firefox. Então a mesma transação, tá? É aquela transação de 50 bitcoins, tá? Tava pronto aqui já. Eu já tinha deixado o meu aqui no esquema. Então tá aqui 50 bitcoins. Vamos abrir aqui o gráfico. Abriu. Então esse cara aqui é o primeiro nó. É a primeira transação, tá? É aquela transação lá. A gente clicar no olhinho, aqui no canto, é que na minha tela aqui, ó, tem um botão, uma marquinha, uma redezinha e um olhinho. Vou clicar no olho. Esse olhinho vai me trazer detalhes da transação. Detalhes dessa transação. Então a transação AA, 8D, 7, 4, blá, blá, blá. Teve uma porrada de input, que foi anonimizado, mas já foi até clusterizado. Aqui, ó, quando tá a non, é porque... Eita, peraí, que eu vou ter... Peraí, peraí, que sacaneou, né? Querei o translation. Beleza, sumiu o translation. Estamos com um problema Hilton aqui, né? Deixa eu tentar me resolver aqui com isso aqui pra ajudar vocês. Peraí, galera. Eu tô tendo... Deixa eu... Eu tô vendo aqui que vocês não... Eu tô querendo mostrar. Tá, vamos tentar fazer um negócio aqui. Eu vou tirar isso aqui daqui. Vou passar minha câmera aqui pro cantinho. Beleza, beleza, beleza. Beleza, beleza. Ó, tamo junto, tamo junto. Peraí que eu sou... Putz, cara, aqui eu tenho problemas, né? Vocês sabem que eu só virar aqui que eu quero olhar pro outro lado. Pronto, quero olhar pro próprio negócio. Beleza, vamos lá. Tirei o tradutor, tirei a câmera, tirei a legenda, tirei tudo, tá? Então tá lá a bolinha, tá a tela inteira, tá a tela inteira e tá aí. Então, beleza. O que que me interessa aqui, ó? Esta transação é a transação que deu lá os 50 bitcoins que a gente viu, né? Olha que legal esse Block Explorer. Se eu clicar aqui nesse botãozinho, então ele vai vincular. Como é uma transação e a saída é os 50 bitcoins pra essa wallet que a gente sabe que é a wallet do cara, eu quero adicionar ela. Só essa aqui. Olha que legal que ele vai fazer. Beleza, conectou. Então, aqui eu tenho a transação, eu tenho o endereço, a gente sabe que aquele 50 bitcoins foi enviado pra wallet, tá? Nessa transação X. Então eu vou pegar essa linha aqui e vou marcar ela porque é uma linha de interesse. Eu vou marcar em laranjinha as linhas que são de interesse, tá? Então vamos lá. Aí o cara fez mais uma transação. Mandou lá pra um monte de endereço clusterizado e tal. Mas o que me importa, por que que eu tô querendo olhar o troco? Porque a gente não viu nas transações que quando a gente faz uma transação cujo o destino, a origem, tem muito bitcoin, a gente não vai mandar o troco. O troco normalmente não é uma wallet do mesmo dono. Vamos partir disso como premissa, tá? Já falei isso antes só pra reforçar. As transações são feitas de entradas e saídas. As entradas tem que ser em número igual ou superior à saída, igual um livro contábil. Se as entradas, a quantidade das entradas for superior à quantidade de saídas, você vai pegar aquele residual e vai mandar como troco. Vai mandar pra quem? Paleatório? Não, o troco você manda pra você mesmo, né? Você manda pra você mesmo. Trocar esse número vai perder. Pô, acabei de fazer a transação aqui de 50 bitcoins, mano, pro mixer. Os outros 43 bitcoins do retorno aí, eu quero de volta pra mim, né? Vou mandar de volta pra mim. Então, vamos lá. Fiz a próxima transação. O que me interessa aqui é o troco. O que me interessa aqui é o troco. Lembrando que você tem endereços determinísticos e endereços que já foram clusterizados pelo Block Explorer. Todos esses endereços anão e um número é um conjunto de endereços que são pertencentes ao mesmo dono que já foram identificados no Block Explorer. Que nem aquela do aglomerou, aglomerou o troco com o dono, identificou, ela foi lá e mapeou, falou, olha, esse conjunto de wallets é do mesmo cara, tá? Então, endereço determinístico, único, endereço, é um cluster de endereços que pertencem ao mesmo cara, já foi identificado, já foi identificado. É o que a Tia Nélises faz. Essa plataforma OXT faz de grátis. Então, olha lá, mais um troco, grande, né? Põe o troco aí também, quero ver o troco. Tá adicionando, ó, tem mais um caminho aqui, teve mais uma transação grande, né? Vamos ver essa transação aqui. E já, tá indo pro mixer, né? A gente já sabe que tá indo pro mixer aqui. Aí, vamos seguir lá, transação, aí gerou aquele monte de inputs que a gente viu que o mixer faz. Olha o input de 43 aqui, ó, passando. Cadê, ó? Olha o input de 43 passando aqui. E mais um monte de input pequenininho, que pode ser de várias pessoas, né? A gente não sabe, é de uma porrada de gente. Mas esse 43, a gente sabe que é desse dono aqui. Estamos seguindo ele. E aí, fez a transação, que a gente sabe que a transação é dele. Pô, vai sobrar um montão ainda, né? Provavelmente. Sobrou? Putz, sobrou, cara, sobrou 37. 37? Provavelmente, ele tá mandando de volta pra ele mesmo. É o dono, né? Sobrou um montão. Vamos olhar esse 37 e o caminho do troco, de novo. Beleza, adicionou. Aqui tem mais um caminho, ó. Vou marcar aqui. E vamos olhar esse novo aqui. Ó o 37 aqui, ó. Usou como input. Mais um monte. Né? Tem uma de 10 aqui também, né, ó. Aí você vai olhar a saída. A renda é tudo pequenininho. Tudo pequenininho. Será que sobra? Aparentemente sobrou um aqui de 31. Vamos olhar essa de 31. Eu não sei se eu vou conseguir chegar lá, tá, galera? Eu tô tentando aqui. Vamos ver. Tô seguindo. Vou marcar aqui também como wallet do cara. Ó. Eu tô marcando um caminho, né, ó. Saiu da wallet a transação do cara. 50 bitcoins lá em cima. E a gente tá seguindo o caminho desses 50 bitcoins olhando pro troco. Porque a gente sabe que o troco volta pra ele, né? Volta pro dono. Então, tamo seguindo. Tamo seguindo o dono. Tamo seguindo o dono pelo troco. Aí que tá entregando um caminho aí. Mas ainda assim, tá no mixer, né? Mais uma transação grande. Fez aí mais uma transação. É que o tamanho da linha indica a quantidade de bitcoin. Quanto mais grossa a linha, mais bitcoin foi enviado. As linhas são transações pequenas. Significa que, olha, dessa wallet aqui, saíram transaçõezinhas pra essa wallet. É de mixer. Tá? Houveram transações que saíram dessa aqui e vieram pra essa. É que a grande, que tem mais bitcoin. Quanto mais grossa a linha, mais espessa a linha, maior a quantidade de bitcoins naquela transação. É só isso. Mas a gente já vê aqui que elas estão relacionadas. Não estão? Ó, a gente tá vendo o caminho da primeira wallet já teve transação pra essa aqui. Não é à toa. Não é à toa. Provavelmente o mixer tá reutilizando endereços. E nessa de reutilizar endereços pode ser que dê ruim. Não tá? Não tá? Ó, daqui já veio pra cá. A gente já tá no um, dois, três, quatro, né? Fazendo um caminho só do troco. E a gente já viu que daqui veio pra cá. Entre essa e essa teve um monte. Vamos olhar de novo. Aqui. Tem mais troco? Ih, meu amigo, tem. E o troco tá clusterizado. O que isso significa? Significa, olha só, significa que esse endereço do troco pode ser que ele tenha recebido outros valores em outras transações que o sistema tem identificado como sendo o mesmo dono. Olha, olha como a coisa começa a ficar feia. Quando a gente olha, vamos voltar. Deixa eu adicionar ela primeiro aqui. Vamos lá, a gente vai, a gente vai voltar. A gente vai fazer os caminhos de volta. Adicionou aqui. Deixa eu marcar esse caminho aqui. Beleza. Então a gente tá esse caminho seguindo o troco, certo? Seguindo o troco. Lembra que eu falei? Lembra que eu falei? Que a gente tem endereços determinísticos, endereço de uma pessoa, um endereço de destino que não tem vínculo, né? Quando o sistema, quando o sistema percebeu que um endereço foi ou reutilizado, ou recebeu mais de um fundo, ou foi utilizado em conjunto com outro, ele clusteriza. Clusteriza. Significa que ele identificou que aquele endereço, diversos endereços pertencem ao mesmo dono, tá? Então é isso. A clusterização significa que diversos endereços na rede foram identificados como sendo o mesmo dono. Então quando a gente veio pra esse primeiro endereço, ó, o endereço era Bitcoin determinístico, não é um cluster. Aí a gente veio pro segundo. A gente foi lá olhar o troco, determinístico, não é um cluster, ele é determinístico. Esse aqui, terceiro, o endereço é determinístico, não era um cluster, não era anon ou alguma coisa, porque esse anon significa que tem vários endereços que são desse mesmo cara, o 24, 11, 58, 7, 2, 18, tem vários endereços na rede que já foram identificados como sendo desse cara. Não sabemos a identidade desse cara, mas sabemos que esses endereços todos são da mesma pessoa. Lembra que a gente viu lá na tela anterior? Deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. No endereço de troco, cadê? Endereço da Alice, né? Se a gente vincula que esse endereço aqui é o endereço de troco, e a gente viu como identificar o endereço de troco, né? A gente clusteriza e fala, esse endereço é da Alice. Esse endereço de troco também é da Alice. Então, a gente identifica, agrupa e fala que esse endereço é da Alice. Aqui, a gente está fazendo no olhômetro. Lá no sistema, o sistema fez sozinho. Então, aqui, ó, esse endereço que ele mostra como anon e um número, é porque, como ele está lendo todos os blocos o tempo todo para montar o Block Explorer, ele já identificou um troco com o endereço de envio, ele já agrupou e facilita a vida de quem está fazendo a análise. E aqui, quando a gente olha para o troco, cara, o sistema sozinho agrupou o troco porque, provavelmente, esse endereço do troco não recebeu só uma transação, recebeu mais de uma. Será que a gente pode olhar se eu estou viajando se recebeu mais de uma para poder ter clusterizado? Vamos olhar, vamos olhar, então eu vou clicar no endereço, tem que clicar duas vezes, é bug do sistema aqui, vou clicar no endereço, a BC1 QXP, vamos abrir aqui, BC1 QXP, ah não, desculpa, não era esse endereço que eu queria, é o endereço de estímulo, mas tudo bem, não tem problema. Teve atividade, já recebeu, beleza, que é esse endereço que ele agrupou, que ele chama de anon 124-123-81673, vamos olhar para esse cara aqui com muito carinho agora, do destino, vamos pegar aqui, ó, opa, estou no endereço errado, cadê o, é esse aqui, peraí que eu acho que eu errei, é o 24-1, aqui, eu errei, eu errei, eu errei, não o endereço que eu quero, eu quero aqui, abriu o grupo, beleza, abriu o grupo, olha só, eu abri o grupo, no que eu olhei para esse grupo, eu vejo aqui que ele teve, recebeu alguns UTXOs, 24-123, teve um volume ali, de transação, uma pequenininha, outra maior, tal, beleza, mas esse cara, é o cara do agrupamento, é o cara do agrupamento, a gente já sabe que ele está agrupado, então se ele agrupou, existe a chance dele aparecer de novo, então quando a gente abre, aí eu fui lá, abri, adicionei, apareceu aqui, olha só, o endereço que a gente está vendo aqui, é qual, é o, é BC1-QXP, tá, BC1-QXP, que é esse cara aqui, BC1-QXP, eu não estou vendo as transações, porque eu provavelmente tenho que, nossa, eu tenho que logar, peraí galera, deixa eu logar na paradinha aqui, para trazer a informação que eu quero, eu vou ter que logar, vem com a mão, vou ter que logar, vou ter que logar, beleza, beleza, agora que eu loguei, ele deixou ver as transações, tá, então só voltando, peguei aqui o endereço, BC1-QXP, que ele clusterizou, significa que tem mais de uma transação nesse endereço, mais de um endereço vinculado, aí eu abri ele aqui, BC1-QXP, tive que logar, para ele poder mostrar as transações, F, né, mas tudo bem, sou eu mesmo, beleza, transações, olha só, aqui, aqui que o bicho pega, lembra, se a gente olhar, as outras, era o endereço determinístico, era só um endereço, ele não recebeu, a gente pode pegar qualquer um aqui, vamos pegar dessa, vamos abrir esse endereço, ver quantas transações tem aqui, ele volta para cima, tem uma falinha aqui, vou abrir, não teve mais nenhuma transação nessa aqui, por exemplo, essa aqui não teve, agora, essa aqui tem, só que ela tem uma transação, e olha só que estranho, tem uma transação aqui, que ela recebeu, 0.40156916, a gente sabe que esse aqui é o troco, que é do fulaninho, que é supostamente o hacker, e recebeu um valor de 0.40156916, e ela está clusterizada com esse nome, eu não vou perder tempo aqui, esse nome, é esse aqui, é 24123, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, 24123, deixa eu voltar aqui, 24123, vou dar um CTRL F, deixa eu ver, olha só o tamanho da caca agora, aqui, a gente viu que o endereço foi clusterizado, foi identificado que houve mais de uma transação, para o mesmo endereço, a gente olha, a hora que a gente olha para o endereço, a gente vê que realmente, o endereço do troco, não está único, o endereço do troco foi reusado, foi reusado, e recebeu mais um valor aqui, 0.40156, tá? guardem isso, então quando a gente volta, no gráfico, e a gente faz uma busca, aqui, olha só o que a gente encontra, 1 de 2 matches, na próxima transação, 1 de 2 matches, a primeira, opa, realça aí filho, aqui ó, a primeira, é a de 25, é o troco, sendo usado, mais, 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 vai, passou, ah, vamos para a segunda, né, a segunda, está no output, está na saída, e por acaso, o valor é 040156916, o que que a gente acabou de identificar, está clusterizado aqui, vamos já adicionar, esse caminho que agora ele é muito importante, vamos adicionar ela, que aqui vazou, o que que vazou, 040156916, é o mesmo valor da transação, que o mixer está executando, o que que a gente pode assumir aqui, que foi feita, foi misturado no troco, uma transação do mixer, lembra que quantas vezes eu bati na tecla, agora há pouco, nas melhores práticas, para tomar cuidado, nunca, em hipótese alguma, misture uma transação mixada, uma transação não mixada, acabei de falar, na parte anterior, e o software aqui, o software, aparentemente misturou, e essa wallet, esse cara, aqui, tinha o troco dele, e a gente já sabe, que é o wallet dele, e aí, porque, o que acontece Tomis, a gente está aqui, traqueando, os trocos, então a gente sabe, que essa wallet de troco, é do hacker, esse cara é o hacker, a gente sabe, que essa wallet de troco, é do hacker, porque o troco, sempre volta o troco, para o dono, essa wallet de troco, é do hacker, essa wallet de troco, é do hacker, e está indo no mixer, e está indo, e a gente está vendo, que essa wallet do troco, até agora, é do hacker, só que quando a gente chegou, nessa posição, nessa quarta passagem, pelo mixer, a gente viu, que ele clusterizou, e que se ele clusterizou, significa que o endereço, recebeu mais de um, uma transação, ele juntou, ele agrupou, identificou dois endereços, que eram do mesmo dono, então ele já sabe, que além de, esse, esse, esse endereço, ser do mesmo dono, ele encontrou algum outro, algum outro, e a gente não sabia, o que que era, não sabia o que que era, quando a gente foi olhar, esse endereço, PC1QXP, PC1QXP, a gente viu, que tinha duas transações, mesmo lá, recebeu, o 25 de troco, né, e recebeu mais um fundo, só que a gente não sabia, que fundo era esse, sabia, aí a gente foi, um ponto além, a gente foi lá, para o próximo endereço, do troco, que a gente adicionou, e de repente, aqui, saiu uma transação, para aquele ID, para aquele ID, 24123, que está, tanto aqui na entrada, que é o 25, que é o 25 bitcoins, que é do cara, a gente já sabe, que o dono é o hacker, mas também saiu, uma segunda transação, para esse cluster, que está no output, saiu, cadê ela, aqui ó, saiu de 0.40156916, então, a gente já sabe, que o mixer, está utilizando bloquinhos, de 0.40156916, e, por uma coincidência, do destino, é o mesmo tipo, de valor, que o cara recebeu, então, o que aconteceu aqui, a gente já sabe, que o mixer, pegou o endereço, de troco do cara, que a gente já sabia, quem era, e reutilizou, o endereço do cara, entregou, e esse cara, está mesmo usando o mixer, e que são, da mesma pessoa, se a gente olhar, essa transação, aqui agora, a gente vai ver, que ele é de um endereço, não, pera aí, peguei o que XP, é o de saída, o mixer, pegou esse endereço, e mandou, para outro lugar, ele não está mostrando, só está mostrando a origem, eu estou com ele, eu vou ter que, vou fechar isso aqui, eu vou abrir o endereço, em uma outra janela, logada depois, para conseguir pegar, mas tem uma outra transação, com outro endereço, de destino, é que ele não está, eu vou ter que logar, espera aí, eu vou logar de novo, vou logar, vou logar, vou logar, aguenta aí, vou logar, para poder mostrar, ai saco, de plataforma, viu, tem que logar, para mostrar, tem que logar, não tem como, para ver, é o de 25, essa transação, vou voltar lá, no gráfico agora, cadê meu, está aqui, loguei, loguei, beleza, então vamos lá, a gente identificou, essa aqui é a identidade, a gente sabe, que tem mais endereço, a gente já sabe, duas coisas, o troco é do hacker, o hacker está no mixer, o endereço do mixer, reutilizou o endereço, do troco do cara, e saiu, para um endereço, clusterizado, mais uma transação, para um endereço diferente, que é esse, PC1, Q, C22, X2, vamos lá de novo, deixa eu abrir ele aqui agora, abriu, ai mano, eu vou ter que logar de novo, cara, saco, peraí, que eu vou ter que logar de novo, aguenta a mão aí, saco, chatinho, 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 paciência, é duro fazer no ao vivo, né, beleza, tá aqui, vamos aqui já de novo, vamos voltar lá para, então aqui, a gente identificou, essa transação, e saiu, do mesmo endereço, que estava agrupado, lá marcado, você podia marcar para mim, um, dois, aqui ó, e que o endereço é esse, BCQQ2CP2, beleza, ok, vamos voltar lá, vamos ver o próximo ponto, olha que desgraça, agora, olha o que acontece aqui, quando eu olho para cá, quando eu olho para cá, eu vejo, aquele endereço de saída, QQQ2CP2, que acabei de mostrar, né, que saiu, e eu vejo também, o QXP8K, que é o endereço, esse é o QC2, ó, o QXP8K, é aquele troco de 25, que juntou, então o que o mixer fez, olha só o que o mixer fez, o mixer pegou, o valor que estava sendo mixado, ao invés, de criar uma nova wallet, para mandar o valor, ele reaproveitou, a wallet do troco, mandou junto, e aí fez mais uma transação, da wallet do troco, mandando o valor, para dentro do mixer, ou seja, ele juntou, lembra que eu falei, do problema de juntar, valor mixado, com valor desmixado, o TXO mixado, com o TXO desmixado, o problema todo, é que quando a gente olha aqui, o TXO desmixado, é troco, troco desmixado, troco desmixado, troco desmixado, passou um troco, clusterizado, e tinha por acaso, um valor, de mixer, e o valor do troco, como estava identificado, e a gente identificou, quem era esse cara, vamos dar uma olhada, dentro dele agora, e olha o que eu vejo, aqui dentro, eu vejo, o QQC2CP, QQC2CP, é esse cara aqui, QQC2CP, é o endereço, do mixer, certo? Com aquele outro valor, do mixer, que estava aqui, que é do endereço, QQ, é, QXP8K, olha quando eu olho aqui, o QXP8K, então tem o valor, do QXP8K, e do QQCQ, entregou, cara, olha, todos os, todas as wallets, que foram clusterizadas, do mesmo endereço, por conta, por conta, dele ter misturado, valor mixado, com o valor do troco, a gente já sabe, que essas transações, todas em conjunto, são do hacker, se a gente olhar, para o gráfico, como um todo, olha só, saiu transação, para essa wallet, desde lá, do segundo hope, do mixer, mandou para cá, só que o problema todo, é que a transação, o mixer, se embananou, reutilizou, o endereço de troco, mandou o endereço, mixado, para ele, e aí a gente conseguiu, olhar para esse endereço, e saber, e juntar aqui, e falar, cara, esse endereço, é do hacker, essa transação, aqui, é do hacker, dentro de todas, as transações, que acontecem, dentro do mixer, a gente consegue olhar, por causa do vacilo, e falar que, essa transação, do mixer, 100% de certeza, é do hacker, essa transação aqui, ou outras, essa transação, eu não sei se é do hacker, pode ser de qualquer um, do coin join, essa transação aqui, pode ser de qualquer um, do coin join, pode ser de qualquer pessoa, no planeta, o coin join, não pega wallets, de diversas pessoas, para fazer uma transação só, e esconder o destino, e a origem, quer dizer, o destino fica claro, mas esconde o destino também, e a origem, então, se eu olho para esse endereço, é do hacker, não tenho como falar, se é do hacker, não dá para saber, é um endereço aleatório, esse endereço, é aleatório, não tenho como saber, se é do hacker, mas, pelo fato, do sistema, ter mandado, um endereço mixado, junto com esse endereço, de troco, a gente conseguiu, identificar, o endereço, clusterizado aqui, na próxima transação, do troco, ó, 2501, é o troco, tem uma transação, de saída, que foi clusterizada, sendo do mesmo cara, está aqui, e saiu lá, para o Q2CP, adicionei ela, e falei, eu tenho certeza, eu tenho certeza, que esta transação, é do hacker, beleza, já sei que é do hacker, vou começar, como um novo ponto, de partida, achei o endereço, do meu hacker, dentro, do mixer, por causa do vacilo, de juntar, uma transação mixada, com uma transação, não mixada, de troco, vamos pegar, esse output, vamos adicionar, o output, então saiu, tudo isso aqui, saiu 1.40, bitcoins, para algum lugar, saiu, beleza, a gente sabe, que essa transação, aqui é do hacker, porque essa transação, toda, era do hacker, as wallets, estão clusterizadas, a gente tem certeza, que é do hacker, vamos olhar, o próximo ponto, só tem um, próximo ponto, e não tem, nada, vinculando, o que a gente olha aqui, pode dizer, a gente pode inferir, que esse talvez, seja o destino, da transação, final do hacker, depois de passar, pelo mixer, porque não tem, mais nenhuma transação, não tem mais, uma ligação, saindo, igual a gente viu, outra, de usa o wallet, vai, volta e mistura, e vai para um lado, e vai para o outro, não tem, vamos entrar, no último ponto aqui, achamos, o destino, se a gente olhar aqui, esse foi o caminho, do hacker, a partir do momento, que ele pegou, 50 bitcoins, depositou no mixer, misturou, usando o coin join, da wasabi, só que quando chegou aqui, uma falha, uma falha, de software, da wasabi, reutilizou, o endereço de troco, reutilizou, o endereço de troco, e mandou, para como se fosse do mixer, o endereço de troco, você vai separando, é endereço não mixado, deixa fora, não mistura, mas pegou, e mandou para ele, o endereço do mixer, aí o mixer, pegou aquele endereço, porque tinha saldo, do mixer lá dentro, continuou usando, a gente já sabia, de quem era, é a gente olha, só para aquele caminho, daquele recurso, que foi misturado, que entregou, qual que era o caminho, achamos esse pão, tem mais, tem, a gente pode adicionar, as outras aqui, a gente nem precisava, das outras, a gente pode adicionar, e ver que todas, as outras wallets, receberam fundos, do mixer, é uma wallet, de consolidação, do mixer, vou pôr elas todas, aqui ó, olha só, elas tem a mesma característica, estou adicionando, vou pôr mais uma, a última, colocou, beleza, vou marcar elas todas, só para ficar claro, para a gente, o caminho, vou pegar essa, para ficar mais claro, só né, essa, opa, que é de nosso interesse, e essa que é de nosso interesse, vamos ver o que aconteceu, o recurso, entrou no mixer, o mixer trabalhou, 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 chegou aqui, o mixer errou, e misturou, saldo do mixer, com saldo não mixado, aí, a gente pegou esse valor, e vamos, vamos seguir a partir do erro agora, né, já que entregou, e ele clusterizou, agrupou, esse sal, esses, o TXOs, esses endereços, dizendo, esses endereços, são do mesmo dono, aí, a gente caiu aqui, esse lugar, recebeu, está tudo dentro do mesmo mixer, essa foi a wallet de consolidação, é a wallet de consolidação, todo o trabalho do mixer, se consolidou, em um endereço, que sacou, o destino, que era, uma wallet da Apolone X, aí foi só, o pessoal, ou da TNL, ou da, ou a própria jornalista, Laura Shin, depois que identificaram, que era Apolone X, foram lá, bater um papo com a Apolone X, e falar, então, sabe essa transação, aqui, EC9857, tal, ela bateu aí, cara, é de um hacker, não tem como você liberar o nome, o que que foi, fez Apolone X, foi lá e entregou o cara, mano, Apolone X, foi lá e entregou o cara, é tenso, por isso, não, 50 BTC, ele, ele, ele colocou no mixer, mas o destino, ele botou 50, era um, o TXO de 50, mas ele mandou, só 1.4, tanto é que o 50 foi virando troco, 50, virou troco, veio para a próxima transação, virou menos, e foi para outra, e é menos, 37, 37 vira 31, 31 vira 25, tá, porque quando ele fez, o destino, era Apolone X, no valor de 1.4, esse era o destino, Apolone X com valor de 1.4, o resto é tudo troco, voltou tudo para ele, voltou tudo para ele, Sineiro, não é culpa do cara, a culpa não é do hacker, a culpa é da wallet, é da Wasab, é uma falha de segurança, da Wasab, que consolidou, um valor, mixado, no, no, no troco, não mixado, esse foi o erro, lembra que eu bati na primeira parte da live, falei, nunca, em hipótese alguma, consolidem o troco, junto com a sua wallet, de valores mixados, nunca, por isso, você, ela foi utilizada como rastreador, a partir do momento, em que você pôde identificar, depois de tantos ropes, tantos pulos, dentro do mixer, que, você ainda estava no caminho certo, né, você estava no caminho certo, que você identificou, você só viu a saída, daqueles valores, onde eles se consolidaram, então, o certo é os trocos, uma carteira para cada, é, uma carteira para cada, e, e aqui é uma carteira para cada, tá, se você olhar, ó, essa carteira, BCQXP8K, na outra, de troco, o outro troco, foi, BC1QK4R, a outra, BC1QMZ22, o troco, sempre numa wallet, independente, e nunca, em hipótese alguma, mistura um valor não mixado, com um valor mixado, seja ele troco, ou não, o não mixado, significa que esse valor, está rastreado, é isso, Tome, pelo fato de não ser mixado, a gente foi seguindo, o rastro dos trocos, a gente foi seguindo, o rastro do troco, a partir do momento, que a gente viu, que o mixer, colocou um valor mixado, junto com o troco, que a gente já sabia, que era do cara, a gente passou a seguir, o valor mixado, e seguindo o valor mixado, então a gente veio, a partir daqui, a gente foi atrás, do valor mixado, que a gente já tinha, a identidade dele aqui, tinha vazado, porque o sistema, já tinha agrupado, é no 2, aqui ó, que foi esse, Q2 CP2, que a gente abriu aqui, e na hora, que a gente olha, a gente vê, diversos valores, transações, aqui nesse endereço, quando a gente olha, o destino, a gente vê, que ela se juntou, da QXP, que a gente já sabe, que é do hacker, esse QXP, é o valor do 25, é o troco, já, a gente já sabe, que é do hacker, o QQ2P, continua sendo do hacker, todas essas wallets, são do hacker, todas, 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 são do hacker, aí a gente falou, bom, beleza, me parece, esse que consolidou tudo aqui, está saindo para um lugar só, aqui é a consolidação, antes de sair, para onde o cara mandou, aí a gente foi lá, e adicionou esse endereço, na hora, que a gente adicionou, esse endereço, de destino, a gente descobre, que o destino, final, era Poloniex, a exchange, aqui já é dentro, da Poloniex, agora, tudo que tem aqui dentro, é tudo Poloniex, e saiu do mixer, então a gente entrou no mixer, e a gente saiu do mixer, uma vez, aí o Chovell mandou, pera aí, deixa eu ver o Tommy, como vou utilizar esse valor mixado, para não ser rastreado, apenas o P2P, não, você pode utilizar, você pode mandar ele para a exchange, você pode mandar no P2P, você pode abrir canal na Lightning, você pode, você pode usar o valor, pode usar, a questão toda, é que o valor mixado, sozinho, se usar só os valores mixados, a origem deles, está ofuscada, o problema todo, é que nesse ponto aqui, a gente tinha uma origem, que era o QXP, que a gente sabia, que era o wallet de troco, do cara que a gente veio rastreando, aí que foi o erro, o troco não mixado, para a mesma carteira, quer dizer, na verdade, mandou o valor mixado, para a mesma carteira, do troco não mixado, e aí, desfez, toda a magia, de ofuscar as transações, foi desfeita, a gente já sabia, que aquele endereço, era do cara, e o endereço, foi usado no mixer, a gente só seguiu, o destino, do recurso daquele endereço, e a gente já sabia, que aquele endereço, era do cara, não era de outra pessoa, não era de outra pessoa, a gente foi lá no destino, e do destino, a gente viu, que ela foi para a Poloniec, o Chovell mandou, Ed, então sabemos, que o misturar, os trocos mixados, com não mixado, gera o rastreio, exatamente, estraga toda a operação, uma vez que foi feita a cagada, como faz para consertar, e desfazer, então Chovell, o problema aqui, da versão antiga, diz a Wasabi, que já corrigiu, isso foi corrigido, é uma falha antiga, como a transação, é de 2019, e a transação, é da época, que a Wasabi, tinha o defeito, muito provavelmente, todas as transações, feitas com o Wasabi, daquela era, todas, podem ser desmixadas, todas, exatamente, essa que é a questão, então, vamos voltar, beleza, recorte aqui, vocês já entenderam, como que essa tralha funciona, não é fácil, eu estou ligado, que não é fácil, mesmo para mim, o tema é extremamente pesado, mas vamos voltar aqui, vamos voltar, o que a gente falou, de coisas para você não fazer, quando você utiliza mixer, a primeira, o troco, é tóxico, o troco, dentro do ambiente de mixer, o troco, é tóxico, nunca misture o troco, com transações, mixadas, o que você faz com o troco, deixa lá parado, espera juntar mais satoshis, e você mixa aquele troco, com outras coisas, tá, ou, tira aquele troco e doa, manda, dá para alguém de presente, para você saber, que aquele, o TXO, não pode ser misturado, com o TXO, de transações mixadas, nunca, está aqui a prova, nunca, né, segunda coisa, consolidação, nunca, consolide, todas as coins, no endereço, só seu, porque se você errar, e mandar para a sua hardware wallet, consolidado, a sua hardware wallet, vai pegar, aquele saldo, mixado, e vai misturar, com o saldo não mixado, e o seu trabalho de mixagem, foi para o limbo, reuso de endereços, nunca, em hipótese alguma, no Bitcoin, reutilize endereços, a gente viu acontecer, no caso da WhatsApp, dois problemas, o primeiro, mistura de troco, com saldo mixado, primeiro, é, ele brinca aqui, é DOX, 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 doar para uma carteira nova, pode ser, Blacknip, se você pegar o troco, e doar para uma carteira, que não tem nenhum saldo mixado, beleza, porque aí ela vai se misturar lá, e fica beleza, então doa para uma instituição de caridade, seja paciente, deixa lá para conseguir mixar esse troco, com outras transações, e, e, e sumir com o rastreio dela, ou, se você for tirar o troco do samurai, do mixer, se você for tirar, tira para uma wallet, que não seja, é, é, mixante, Que você não tenha cuidado Da privacidade dessa wallet Porque ele vai se misturar com transações abertas E aí rastreado por rastreado Deixa rastrear tudo Tá Black Nipples? Aí beleza E se você puder não mover as coins Do Mixer pra outras wallets Só usa pro destinatário final Só usa pro destino final Tá? Tirei isso da minha cabeça De maneira alguma galera De maneira alguma Eu aprendi esse processo através Deste vídeo da Wasabi Desculpa, da Samurai Onde eles demonstram esse processo O cara explica em inglês Ele não é tão detalhado Na explicação, então eu acho que A explicação dele pode ser um pouco mais complexa Porque ele é muito mais técnico do que eu Ele pega muito no ponto técnico Então tá aqui a referência De onde eu entendi Como que foi feito o processo E disso tudo eu compilei pra poder montar Essa live explicando Primeiro a necessidade da privacidade Resgatando o que a gente viu na live de hoje A gente falou sobre a necessidade Da privacidade no nosso dia a dia A gente viu algumas moedas Que tem um nível de privacidade altíssimo Como o Monero De Cash Tem mais um monte Rejeitado Bem-vindo aí Teorice Bem-vindo Obrigado pelo follow Marco Zambiel Obrigado pelo follow também Tamo junto Valeu aí A gente viu Quais moedas Que tem uma boa Um bom trabalho de privacidade Já na ativo Aí a gente viu Que o Bitcoin não tem Dá pra ter Dá pra ter Dá pra ter Né? Então como que a gente faz Pra tornar o Bitcoin Trazer a privacidade do Bitcoin? Tem meios Mas A gente tem que ter certos cuidados Porque se certos cuidados Não forem tomados Tá aí o link Tá aí o link Quem pediu o link Tá link na tela Se a gente não tomar certos cuidados A gente vai ter As nossas transações Todas desfeitas O trabalho de mixagem Vai todinho pro espaço Vai tudo pro link Tá? Então... Então é isso Rejeitado mandou Oi Ed Queria dar um feedback Referente ao aconselhamento Que você deu Oi Rejeitado Pode mandar aí Ou escreve Ou manda lá no Discord Tá? Ah Giovanni Tá aí Tá aí a referência pra você Pode salvar Aí quem quiser salvar Já sabe Tira a print screen Da tela Abre no Google Fotos O Google Fotos Tem a ferramentinha lá Escrito Lens E o Lens Leu o link E você consegue A qualquer momento Recuperar os links Aí da live Tá? Eu sempre... Que isso cara? Que isso rejeitado? Tá banido cara Culpa aí Culpa aí pela piadinha Né? Mas tá banido Tá banido Você... Não, eu falei Tá banido O Fabílio já mandou ver Obrigado Fabio Valeu Ah, tu não tem Né? Piadista Piadista As ideias do cara Faz parte né Acontece Acontece Já foi Beleza? Estão aí os links Tá tudo aí Pra vocês Tem bastante conteúdo aí Pra vocês saberem como Como aumentar a privacidade É possível? Cara É absolutamente possível A Samurai Ela não tem Nenhum desses problemas Ela não tem Nenhum desses problemas Que a Wasabi teve A Wasabi Diz que já corrigiu Diz que já corrigiu Diz que já corrigiu Mas assim Do ponto de vista De segurança da informação A gente recomenda Aqueles que não tiveram Problema no passado Né? Assim como eu recomendo A One Password Em vez do LastPass A LastPass teve tanto problema A One Password Não teve nenhum Então vamos recomendar A One Password Samurai A mesma coisa Tá? A Wasabi teve problema Durante muitos anos Foi avisado Aí demorou pra resolver E tal E por conta disso Todas as transações Prévias ao ano passado Praticamente A gente falou aqui Quando a Wasabi Teve atualização Foi essa atualização No ano passado Da Wasabi Que corrigiu esse problema Tá? Então assim Se forem utilizar Quiserem aumentar A privacidade Do seu Bitcoin Quiserem Aumentar a privacidade A palavra é essa Aumentar a privacidade De uma maneira segura Onde você mesmo Faz a custódia Do seu Bitcoin Mesmo durante O momento De mixagem Do CoinJoin Com outros usuários Da rede O CoinJoin É a melhor maneira A Samurai Faz isso De uma maneira exemplar Além de ter Diversas outras features Ter outras funcionalidades A gente viu que ela tem Thor Ela pode fazer Um CoinJoin Depois ainda Na hora de mandar O saldo final Fazer o CoinJoin Depois Botar uns Hopes no meio Para Colocar umas Camadas intermediárias De transação Ela pode fazer Uma transação final Que é um CoinJoin Só que parecendo Uma transação normal Sem que pareça Um CoinJoin Ela tem cara Uma porrada De funcionalidade Tem a versão Para mobile Tem o aplicativo Desktop Para você Para você poder fazer O trabalho de mixagem Que demora 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 Para fazer E ainda Dentro do framework Da Samurai Ela tem um módulo Que você vai instalar Que você pode instalar Junto ao seu No Bitcoin Onde todas as transações Que você receber Do Bitcoin Ele já faz a mixagem Automática Não precisa ficar se preocupando Você deixa lá Suas transações Vão fazer parte De uma espécie De BitTorrent Que vai ajudar a rede Com vários UTXOs Que podem ser utilizados Para as transações De outras pessoas Enquanto isso Ele vai lá Fazendo mixando E mixando E mixando E remixando E utilizando mais A melhor coisa Para a privacidade É rodar um nó Sempre é Bira Assim No futuro Eu espero que todos nós Todos vocês Possamos ter os nossos Respectivos nós Rodando as principais Ferramentas Uma ferramenta De privacidade Como o O Dojo Da Samurai É o Dojo O Dojo da Samurai Uma Lightning Network O seu próprio No Bitcoin Para você ter a sua Versão de verdade Ainda é difícil Eu sei que é difícil Mas a gente ainda Vai chegar lá A gente vai ver Nas aplicações A Samurai É uma baita De uma aplicação É uma baita De uma aplicação E até o momento Dá para dizer Que nunca vai ter Vulnerabilidade na Samurai Dá para dizer Pode ser que amanhã Pode ser que eu esteja Fazendo essa live E alguém esteja descobrindo Uma vulnerabilidade Da Samurai Agora Mas Publicado Não temos E o que a gente tem Do estado da arte De segurança E privacidade Numa wallet Bitcoin É a Samurai É a Samurai E a Samurai